E quando você compra uma linha celular aqui no século XXI, você já sai daqui tranquilo. Por quê, Marcelo? Vamos explicar para o pessoal. Recebe a garantia de um seguro da Noroeste Seguradora que garante a transferência da linha, tudo bonitinho. O que é muito importante, porque hoje em dia com a história da gente comprar a linha já, porque é tudo transferível, ter a segurança que vocês garantem, né? Pelo Banco Noroeste. Isso é super legal. Falando em linha, vamos dar um exemplo de preço. Como é que vocês estão fazendo? A linha, três parcelas de R$ 420. Três parcelas de R$ 420, você já tem a sua linha celular. Aí você aproveita, já vem, já compra o aparelho celular, como esse Ericsson aqui, que é tão pequenininho. A gente pode comparar um cartão de visitas, olha, realmente é pequenininho. É o AF738, que está custando quanto, Marcelo? Três parcelas de R$ 230 ou à vista com 10% de desconto. Quer dizer, vale a pena, né? Ele é pequenininho, é tão gostoso. Aliás, o Startac também, né? Vamos comparar, olha, os dois pequenininhos, né? Os dois menores do mercado, a vantagem do Ericsson, que é a bateria 24 horas e stand-by. Isso é importantíssimo, né? A gente que tem celular, sabe, já dá essa dica pra você. Excelente de recepção, assistente de transmissão, aparelho bom. Preço do Startac? Do Startac à vista, hein? R$ 990. R$ 990 esse preço à vista, então você já vem, aproveita. Não é R$ 6 mil, R$ 8 mil completo. Tem todos os acessórios aí. E uma coisa que a gente esqueceu de comentar, mas eu vou falar pra você, é quando você comprar aqui o Ericsson, você já tem aqui o seguro do seu celular. É outra coisa muito importante, é feito pela seguradora Vera Cruz, e essa tranquilidade que você também tem aqui. Depois, vocês são filiados também da Cinco Hotel, né? Perfeito, somos credenciados telespilar. E quem morar longe e quiser vir aproveitar pra você, fala, não dá pra aproveitar porque eu moro longe, o que você vai fazer? Tomoção gasto total. Você pode morar longe, morar perto onde foi, ou comprou pra gente e enche teu tanque. Olha que maravilha. Então não tem por que você deixar de vir no século XXI, de segunda a sábado, das 9 às 8, domingo das 10 até as 4 da tarde, na Rua Serro Corá, 1013, no Alto de Pinheiros, Rua Clélia, número 33, Loja 22, que fica na Lapa. E logo, logo, vão inaugurar mais duas lojas, uma em Santana e a outra no Jardim, certo? Perfeito. Telefone, você liga grátis, 0800 55 55 21. Acertei? Perfeito. Século XXI. Século XXI. Século XXI.